A marca alemã Fendt está completando um ano no Brasil e para celebrar com o agricultor brasileiro apresenta um novo trator, um pequeno gigante de 415 cavalos e muita tecnologia. E a gente vai conhecer mais sobre essa máquina aqui. Direto da sede na América do Sul, em Sorriso, Mato Grosso, em uma entrada imponente, foi apresentado o novo Fendt Vario da série 900. Acompanhamos o lançamento por uma live, respeitando o isolamento do Covid-19. Mas vamos ao que interessa. O trator chega ao Brasil com conceito de alto desempenho e baixo consumo, trabalhando em baixa rotação. ... conhecido nas transmissões Vario. A bomba hidráulica alimenta dois motores hidráulicos. Tratores de 385 e 415 cavalos vão se encaixar em diversas culturas, tanto para o preparo de solo como plantio. Então é uma faixa de trator versátil que vai conseguir atender os nossos clientes e ajudar na sua rentabilidade. O 942 Vario foi eleito o trator do ano na principal feira da Europa. Vamos conhecer mais do que ele faz no campo? Tem eixos dianteiro e traseiro independentes, facilitando a eficiência em manobra. Não tem escalonamento de marcha. É o operador que pode escolher a velocidade de trabalho de acordo com o que achar melhor. A suspensão também trabalha com lados independentes, o que garante 6% a mais de tração e mais eficiência de trabalho. Nós temos opcionais na parte frontal do nosso trator. Temos aqui um hidráulico frontal com a capacidade de 5.400 kg de levante. Temos também válvulas VCRs aqui na frente e temos tomada de força dianteira com a rotação 1000. Nisso, nós conseguimos ver que esse trator está pronto para receber novas tecnologias. Então você conseguiria engatar um outro implemento aqui na frente, fazendo talvez duas operações numa mesma operação. E tendo assim o rendimento operacional e o ganho como um todo com economia de combustível e todos esses pontos que a gente já falou. Isso mesmo, Pedro. Com isso a gente consegue fazer duas operações ao mesmo tempo. Com um operador só e uma máquina só, nos proporcionando conforto e tecnologia. Na cabine, maior conforto com suspensão pneumática de fábrica. E foco para a agricultura de precisão, com nível de precisão centimétrica para correção de sinal do piloto automático, desligamento de sessões e operações com taxa variável. Conseguimos selecionar cotações de trabalho fixa, conseguimos trabalhar com a velocidade fixa, acionar sistemas hidráulicos. E além de tudo, conseguimos configurar 35 funções, operações na hora de fazer a manobra. Onde somente com o toque de dois botões, a gente consegue executar todas essas funções. E além de tudo, se nós tivermos o talhão mapeado, essas funções de manobra de cabeceira são todas feitas de forma automática. Obrigado. Obrigado.